E aí galera, beleza? Tudo bom pessoas? Tô saindo agora para o aeroporto Estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Daqui pra Guarulhos, Guarulhos, Nova York Nova York, um monte de conexões Vou gastar 32 horas pra chegar Mas vale a pena porque eu paguei baratinho na passagem aérea Ok, minhas malas estão prontas Tá aqui, olha Duas malas, na verdade tem três Tem uma vazia dentro da maior Pra fazer compras por lá, né? Não pretendo comprar nada de eletrônica Essas coisas Vou deixar uma dica aqui, que é o seguinte Você pode se cadastrar no site de cupons de desconto E tem desconto de até 70% Pra serem utilizados nas outlets Tem uma rede chamada Rede Premium E aí eu já me cadastrei, vou deixar o link pra quem quiser aí Fazer esse cadastro também, né? E aí você recebe os cupons Tem um aplicativo, você baixa o aplicativo Você vai nas lojas Além dos preços serem baratos, porque são outlets Eu vou visitar umas 3, 4 outlets Próximos a São Francisco Você apresentando o cupom nas lojas Conveniadas Lá você ainda tem mais desconto Vou fazer isso aí Já fica a primeira dica aí pra quem pretende viajar Se planejar, né? Porque o planejamento é fundamental aí pro sucesso aí Do que você pretende fazer No meu caso, eu vou para o Vale do Silício Participar de um congresso de tecnologia O Vale do Silício, né? É muito conhecido, mas não custa nada comentar É o nicho das maiores empresas de tecnologia As maiores invenções O transistor, por exemplo, foi inventado lá A Apple nasceu lá, ok? A Intel nasceu lá, certo? O Google, a principal base do Google está lá hoje Ok? Então, eu vou conhecer um pouquinho dessa cultura E trazer novidades aí pra galera da área de TI E pra quem não é da área de TI Curiosidades sobre os Estados Unidos O processo desde a saída do Brasil Passar pela inigração Chegar nos Estados Unidos Transporte Como é que eu vou fazer pra chegar lá Onde eu vou me hospedar Que é tudo novo, né? Eu não conheço nada lá Entendeu? A gente tem uma ideia de como vai ser, né? Só passando pela experiência Pra poder falar com certeza Beleza, galera? Primeira parte do trajeto aí De uma escala Mais outra escala Mais outra escala Mais outra escala Um voo aí de 32 horas Até chegar ao meu destino Começa aqui O aeroporto de Campo Grande Mato Grosso Eu vou despachar minhas malas E vamos ver o que vai dar Uma dica Chega antes, tá? Fica cedo Porque fica até imprevisto Você tem tempo de resolver Estou chegando bem antes do horário previsto aí Pra abertura do check-in Vamos nessa Um abraço Beleza? Acabei de fazer o check-in Para Guarulhos E deu um probleminha Em relação a alguma coisa lá Que eu não entendi muito bem A diferença de valores Da passagem aqui da Gol Para São Paulo Porque é uma parceria Com a Delta Airlines Só que eles ligaram lá na Delta E tá tudo resolvido Sem problema Bom Algumas dicas Chegue antes Sempre Sempre Porque em qualquer eventualidade Você consegue resolver Você tem tempo Para resolver Nesse caso Foi bem tranquilo Coincidentemente Atendente A gerente lá A supervisora da equipe local Aqui Minha amiga Amiga assim Conhecida Dezoito anos Mais ou menos Então Fui super bem atendido Super dez Outra curiosidade É o seguinte Eles já pediram o endereço Do local onde eu vou ficar Nos Estados Unidos E aí eu apresentei O endereço Eles lançaram lá no sistema Tá tudo tranquilo Provavelmente vai ser checado Isso lá nos Estados Unidos Na imigração Outra coisa interessante É o seguinte Eu já tenho todos os bilhetes Em mão Todos Isso aqui Todos Dos quatro voos E é uma viagem longa Então isso é uma coisa Que você tem que guardar Bem guardado Para não ter problemas Outra coisa interessante Que eu fui orientado Em relação a bagagem Eu vou retirar a bagagem No primeiro destino Nos Estados Unidos Que no caso Vai ser em Nova York Eu vou pegar a bagagem Vou passar pela imigração Eles vão conferir a minha bagagem Depois eu tenho que devolver A bagagem Para a companhia aérea No caso a Delta Airlines Eu já estou com os tickets Tanto o ticket Da bagagem Daqui para Nova York Como de Nova York Para Santa Clara Lá na Califórnia Ok Então é isso aí Tudo tranquilo Por enquanto Daqui a pouco Eu estou embarcando Lá em São Paulo Eu vou ver qual é o processo E gravo aí As informações Para vocês Um abraço Até mais E gravo aí E gravo aí E gravo aí Se inscreva no canal.